Meus amigos, vejam só essa máquina que acabou de retornar para o nosso estoque. Relógio Seiko Prospex Golden Tuna. Esse modelo se trata de uma reedição de um relógio de mergulho lançado no ano de 1978. Aqui nós temos um relógio com uma caixa emblemática. E essa caixa é construída em titânio e protegida por um cristal hardlex. O disco biselado é rotativo, unidirecional e serve para marcar o tempo decorrido de uma determinada atividade. Logo abaixo nós temos um mostrador extremamente legível, com marcadores aplicados, ponteiros largos, ambos revestidos Clumy Bright. Ele segue equipado com essa pulseira feita em silicone, extremamente confortável. O passante e a fivela são dourados, dando uma harmonia absoluta com todo o conjunto do relógio. O modelo se encontra disponível na Relogiaria JJ. Se você deseja adquirir, entre em contato.